Pessoal, a paz do seu Jesus Cristo a todos, pra quem não me conhece, eu sou Noema Loranha e está começando mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, como vocês podem ver, estou de meia, estou mesmo, porque aqui está um calorzão, mas eu acabei de chegar lá de baixo e estou de meia. Eu nem arrumei meu cabelo direito, porque eu estou com preguiça. Eu ia ligar o ventilador, mas eu já estou vendo aqui que eu mexendo o cabelo já está magida com o ventilador, né? Bom pessoal, eu fiz uma enquete no site, você que segue o canal, você que sempre está aqui no canal, quero pedir para você responder essa enquete e o link do site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você entrar e responder as perguntas, é uma coisa muito simples e fácil. Quero pedir para você também, quero pedir para você que apertou o sininho do canal aqui para receber notificação e não está recebendo notificação, vou deixar o número meu do WhatsApp aqui na descrição também, para você me adicionar lá e mandar uma mensagem e olha não, eu não estou recebendo notificações, mande para mim fazendo favor os links e assim estarei te notificando. Se inscreva no canal e deixe seu like aí antes mesmo de assistir esse vídeo para ajudar a notificação. Chega de papo, chega de conversa, bora lá começar esse vídeo. Existem muitos jovens que ficam na dúvida, como devo orar para aquela pessoa em especial? Como eu vou obter a resposta da oração? Como ganhar um sim de Deus? Mas a pergunta em questão que eu quero perguntar para você é, você está preparado para receber um não? E hoje eu vim trazer aqui para vocês a resposta dessa pergunta. Há muitos jovens que acham que orar é você pegar, conhecer uma pessoa que você está gostando, né, que começou a gostar, ter algo ali com a pessoa, nossa... E aí começa a orar com essa pessoa, olha vamos orar para ver se é de Deus, né? E aí começa a orar. E aí passa um mês, dois meses, três meses, quatro meses e a resposta não vem e quando vem é um não. Você não deve orar só quando aquele alguém que você se interessou chegar na sua vida. Você precisa orar bem antes, porque se você começar a orar só quando você conhece alguém, isso significa interesse só de, né, o Senhor manda a resposta aí, tá? Não sair perguntando para Deus quando aparece alguém, assim, aparece alguém, vamos orar e Deus é esse. Ora pela pessoa em especial todos os dias, até o dia em que você esteja focado mesmo na presença de Deus, é um dia que você estiver tendo relacionamento com Deus. Porque você precisa ter um relacionamento com Deus. Como você vai ter um relacionamento com uma pessoa? Eu tenho experiências. Experiências onde eu me frustrei com namoros achando que era de Deus e na verdade era laço para a minha vida. Não sai pulando de namoro a namoro, relacionamento a relacionamento, de oração a oração, perguntando para Deus, Deus é esse? Ou o Senhor manda a resposta na hora que eu já estou namorando? Porque você vai se frustrar, você vai se decepcionar, seu coração vai se machucar, você vai machucar o coração do outro. A pessoa, ela vai refletir aquilo que Jesus passa para ela, porque ela também vai estar com certeza num relacionamento com Deus e aí vai dar, vai se encaixar tudo, vai dar tudo certo. Por quê? Porque você obteve a comunhão com Deus bem antes de você precisar dele. Você obteve um relacionamento com Deus bem antes de pedir para ele, bem antes de você precisar dele. Porque muitas vezes a gente só vai atrás de Deus porque a gente precisa dele. E quando não precisamos, cruzamos os nossos braços e não buscamos ele. deixamos ele de lado. Mas se você já está dentro de um relacionamento, sem antes você ter a comunhão, sem antes você buscar Deus, sem antes você orar bem antes por essa pessoa que está do teu lado e você precisa de uma resposta, você quer uma resposta, obter uma resposta de Deus. É você orar, buscar, continue orando, ore com essa pessoa que está com você, ore para que Deus venha mostrar para vocês, busca a confirmação de Deus. Fala para Deus mostrar em seus sonhos, vê se é isso que você quer, vê se é isso que está te levando mais para perto de Deus e que te vai levar. E fala para Deus mostrar para você, confirmar para você. Porque Deus, Ele mostra. E uma hora você vai conseguir essa resposta. Quando você estiver pensando em entrar em um relacionamento e você ainda não está em um relacionamento com Deus, não entra nessa. Não entra. Não entra sem saber a resposta de Deus antes. Não entra com você cheio de dúvidas e se perguntando, será que esse é de Deus? Será que aquele ali é de Deus? Ah, eu vou começar a orar com Ele e daqui a pouco eu estou em um relacionamento com Ele e ainda vem dúvidas na cabeça. Será que é de Deus? E você não tem um relacionamento com Deus para ter a certeza que aquela pessoa é de Deus. Não entra nessa. Cai fora disso. Você pode estar entrando em um relacionamento e daqui a pouco vocês começam a se gostar, começam a ter cada vez mais um interesse um pela outra. e é perigoso vocês caírem em tentação e se não caírem em tentação e quando Deus mandar uma resposta e se essa resposta for não, vocês dois vão se machucar e aí vem a dificuldade dos dois terminarem esse relacionamento. Aí vem essa dificuldade. Se você tem um relacionamento com Deus, sabe que você não vai errar nessa. Deus não vai te decepcionar. Então, como obter a resposta? A resposta vai vir na hora certa, no tempo certo. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like aí se você gostou para ajudar na divulgação do vídeo. Compartilhe com seus amigos. Comente nos comentários para eu saber o que vocês pensam ou algo sobre isso ou ajuda, não sei. Manda para mim também a sua história se você quiser mandar alguma história ou algum conselho que você quer da parte de Deus. É só você mandar no meu e-mail. Tudo está notado na descrição do vídeo. É só vocês lerem aí que tem tudo organizado para vocês verem. Então, comentem nos comentários e se inscrevam no canal você que ainda não é inscrito. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida. Até o nosso próximo vídeo.